salve salve loucos por game vou fazer aqui um review hoje aqui do exoesqueleto esse que tava na loja do alho aí pra vocês comprar com crânios que você obter no jogo e felizmente eu acabei conseguindo comprar esse exoesqueleto então vou fazer um review e mostrar pra vocês ele em ação aí na rua mostrar o design dele então vamos lá é explosão binária nível 3 esse é o exoesqueleto nível 3 galera aí como vocês estão vendo aí ó é mais 55 aí da do dano da bala dele explosão mais 55 também dps é mil e 33 munição ilimitada como todos os exoesqueleto inclusive os tanques são também e armado tá porque ele tem uma armadura e muito bonita galera agora vamos ver aqui ó tá vendo galera ele tem um negócio parecendo uma mochila tá parecendo um propulsor atrás dele aí ele é bem lindo mesmo esse exoesqueleto então fazer um review na rua e mostrar pra vocês ele na rua então vamos lá vamos testar a arma dele aí se é boa mesmo essa última versão desse gangster galera tá cheia de anúncio viu não sei se um de vocês estão assim também aí aí vamos ver aqui é galera não vale nada a arma viu aquece aquece rápido só é boniteza mesmo e bora ver aqui o tanto que ele corre galera é uma coisa que eu falo pra vocês esse exoesqueleto aqui só é pra quem quer colecionar pra quem quer possuir ele mesmo obter porque não é muito vantajoso e nada olha ele só é bonito mesmo mas não é muito interessante nem útil não esse exoesqueleto é só pra você colecionar mesmo aí no seu jogo e ficar rico poderoso com todos os itens então o item pode não valer nada eu quero adquirir ele no jogo então isso é pra quem quer adquirir mas ele não é útil pra vocês têm uma informação o melhor exoesqueleto é o exoesqueleto leve nível 3 que ele corre muito e o exoesqueleto é sanguinário que ele lança uma tocha muito forte e também o exoesqueleto chocante que ele é tipo brindado então só esses três os outros não vale nada então eu tô fazendo um review aqui só pra mostrar pra vocês fazer aqui minha ação na rua é pra o canal também não ficar sem vídeo aí porque se o canal fica sem vídeo é barril velho tá vendo como a arma é ruim tanto a arma não tem muito dano como aquece rápido tá vendo galera então como eu falei esse exoesqueleto você só adquire ele só pra ficar na sua loja pra sua coleção ele não é muito rápido a bala dele não presta agora a aparência dele é linda galera olha se liga ele é muito lindo ele parece um aloe a cara de um aloe tá vendo galera então é isso aí galera só fiz o vídeo só pra mostrar mesmo ele na rua aí inclusive eu mostrei a função dele a ficha técnica dele e mostrei aqui na rua também como você está vendo aí só um review mesmo e galera se vocês gostar do conteúdo se inscreva no canal de o like ativo sininho para não perder nenhum vídeo e valeu por assistir e uma boa noite a todos